A E.D. Perfumes lançou sua primeira fragrância autoral e eu estou trazendo ela aqui para você junto comigo viajar nessa jornada e conhecer essa fragrância que deixa eu falar para vocês, conquistou meu coração. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo está tudo ótimo e eu estou trazendo mais uma resenha da casa Idem Perfumes, agora número 51, o Secret, que é um perfume autoral da casa Idem Perfumes. É uma fragrância feminina, mas antes de começar a resenha, antes de começar a descorrer aquilo que eu entendi sobre essa fragrância e aquilo que eu senti dela, quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui, deixa o teu like, comenta, compartilha. O combo da alegria, se você fizer isso vai estar me ajudando muito a promover o trabalho que a gente desempenha aqui no canal, beleza? Então vem comigo. Então galera, sem mais delongas, o número 51 da Idem Perfumes Secret é um perfume classificado como floral frutal e na sua pirâmide olfativa tem as seguintes notas. Vou pegar meu caderninho aqui de anotação, anotei tudo o que eu senti durante a semana para que eu pudesse trazer tudo para vocês na íntegra sem esquecer de nada. Então na saída tem laranja, grapefruit, tem tangerina, no coração tem liri do vale, jasmine, rosa damascena e no fundo tem musk, amba e sandal. E é o perfume que tem na sua descrição ser descomplicado, feliz e moderno. Deixa eu falar algo para vocês, realmente dentro desse frasco tem essas três características. E vamos para as borrifadas, no caso aqui só preciso dar uma, o cheiro já chegou aqui para mim. Mas o que eu posso dizer de cara dessa saída, é uma saída que vem para cima, é uma saída para cima, energizante, alegre, fresca. É um adocicado azedinho que vai durar mais ou menos de 3 a 5 minutos na minha pele antes de entrar a próxima nota. Porque aí depois desse tempo já entra o musk trazendo também o seu ar de limpeza e de sensualidade, que é uma das características dessa nota. Depois disso eu já sinto que no coração vindo um combo floral leve, aconchegante, branco, como se fosse uma cama bem acolchoada e macia que te abraça e faz você não querer mais levantar dela. Nesse momento o azedinho, ele começa a dar espaço para um adocicado cremoso, envolvente, com sensualidade inocente. Cara, muito show de bola. Todo esse combo que eu sinto dá saída até chegar às notas de coração. Aí no fundo contamos com duas notas maravilhosas que eu amo, que é o amba e o sândalo. As duas vêm assim se harmonizando de forma que uma não deixa a outra atropelar. Elas vão ali uma do ladinho da outra ali. E isso é muito legal porque elas não descaracterizam a proposta do perfume, que é ser um perfume realmente fresco, um perfume realmente leve, tá? E também elas conseguem fornecer uma base de sustentação, cara, que faz inveja muito perfume amadeirado. Porque essa moça aqui está tendo uma performance surpreendente. Está tendo uma projeção de duas a três horas. Não é a projeção assim de chutar a porta e arrombar para entrar não, tá? Mas fica uma projeção, uma áurea ali ao redor da pessoa, bem gostosa. E está tendo uma fixação acima, acima das oito horas. Cara, me surpreendeu demais a se tratar de um perfume com uma proposta fresca, uma proposta alegre, uma proposta leve. A Indem arrebentou, arrasou na construção dessa moça aqui. E se você ficar se perguntando, mas com quem parece, será que se eu der um blad eu vou gostar e tal, deixa eu falar algo para vocês. Se você gosta de perfumes como Yes I Am, perfumes como Amor Amor de Cacharel e tal, nessa vibe você vai amar essa fragrância aqui. De verdade. Porque eu que gosto muito dessas outras fragrâncias, amei essa proposta da Indem, que é uma proposta bem parecida com a desses perfumes que eu falei. Então vai sem medo que vai conquistar teu coração. Deixa eu te falar, está tendo um cupom de desconto, Underoff15, que lá no site da Indem vai te dar 15% de desconto. Está passando as informações da Indem, lá no site você vê valor, você vê também outras opções de perfumes que eles têm no leque, que é muito extenso, de verdade. Beleza? Então é isso aí, essas são as minhas impressões do número 51, o Secret, que é uma fragrância autoral da Casa Indem Perfumes, a sua primeira fragrância autoral. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus e permaneçam, lógico, perfumados. Eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus e permaneçam.